É rapaziada, um exemplo mais vindo no canal Olha o Marquinhos aí, Marquinhos Acho que hoje sai a Twister, hein mano Vamos montar a Twister do Léo aí, ó Olha como é que ele deixou Só montar o motorzinho e ver se dá partida Vamos com o mecânico profissional aí, ó Ajudar a nós Rezar, rezar, rezar Tem que rezar, Marquinhos O cabeçotão feito, retificado, balanceado Tem que tudo fazer, lá como que é o nome Partilhamento, tudo Cilindrão feito É só mandar a marcha na montagem agora Cadê a ferramenta? Tudo aqui, espalhado aqui Então rapaziada, vamos ver se nós fazemos essa moto funcionar hoje O que? É, acho que ele vai trocar o guidão, né Não precisa de um lugar de mim Não tira das motos aí Então é isso, vamos começar a montagem Olha, ele cabia, é Grava amanhã, Marquinhos Vamos pro grau amanhã Vai aí, tio, testar o bagulho Ver se ficou bom Quanto mês de garantia você dá aí no motorzinho? É pro grau? É longe Vai A hora que eu não tá em cima da moto, acabou a garantia Ligou, funcionou, já era, né? Funcionou, fudeu Vamos aí dar um grau com nós amanhã Testar, ver se ficou bom Vamos ver se eu tiver de boa Vai fazer o que, cara aí? Eu achei Vai fazer o que? É um saco, ó Descansar, cara, quando morrer descansa E o outro esticador? Vai por cima, né? Tinha esquecido esse detalhe Tinha esquecida É, essa parte eu vou cortar, hein, Marquinhos Fica batendo no bagulho aí Eu vou cortar essa parte, gente, ó Tá bom, pode cortar Eu bato aqui, ó Tá trabalhando só o papo, tá ligado? Valeu, Marquinhos Marquinhos, falou que tava vindo Marquinhos, falou que tava vindo Tem que pôr o tanque aí, cara Tem a vela, puta Os caras ainda é mais apressado que Aí, rapaziada, tamo aí, ó E aí, Marquinhos, terminou o trampo? Marquinhos, caralho Você deixou a porra sem a tampa aí, cara? Que porra sem a tampa? Ô, caralho, você não vai trocar o óleo do bagulho, caralho Aí, o dono da moto chegou aí, ó Ansioso Bora, caralho, essa porra Os caralho pro grau, Marquinhos, caralho Caralho, Marquinhos, você vai receber, filho Você tá esquecendo disso? Vai nessa aqui, é tudo porra nenhuma, viu? Não, tem que pelo menos completar, né, caralho Ou já trocar Troca, vai Então, rapaziada, segura aí que o cara agora vai trocar o óleo Vai trocar ou é completar, só? Trocar, trocar Cadê a bandeja? Melhor trocar? Eu acho que tá certo Tá o quê? Tá certo Tá certo E agora? É, deu um B.O.zinho, já volta Aí, voltamos, acho que agora vai, hein Só trocando o óleo Porra nenhuma, falou uma coisa Ixi, Maria É hoje, não? É assim, né Se tinha, tem outro ali Pega o outro Colocou só um litro Aí, funcionando, caralho Aí, caralho Deixa o dono, deixa o dono Agora ele ligou, sabia? Deixa o dono, quer, caralho Liga, 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 liga Aí, ligou, já, já O painel ligou? Colocou o óleo É Neta Parou, tá ligado? Não, porque tem que ligar o óleo, né, caralho Não, acho que não É, lógico que é Lógico que não Lógico que é Lógico que é Olha o outro Olha o outro, tio Olha o outro Dá um burro nele, Marquinhos Dá um burro nele, dá um burro Dá um burro, dá um burro E aí É o pezinho, caralho Levanta aí, levanta aí Pode, pode, pode Pra tu pezinho Eu levei, eu levei Esse relei tava do lado Opa Tá sem bateria É o barulho da gasolina É o barulho da gasolina Cadê o WD? WD? Aqui, ó Lógico que é Lógico que é Lógico que é E o barulho da gasolina Olha ele, o de baixo não Cadê ele? Eita, porra Só que a gasolina tá ruim Vocês arrombarem O que que tu tá falando? É a gasolina mesmo? É É nada, ela tá viva Então calma aí Vamos ver se é a gasolina Melhor mecânico do Brasil Aí, ó Caralho, a Martinho Cara, que é a gasolina mesmo E aquela ali Aquilo é dele É o diesel, é o diesel Cadê ele? Vai, espelho de lililho Tem que fechar a gasolina E plantar mais Não vai Arrumbado Dois arrumbados Você sabe Mas ainda tá boa, caralho Por que você não ligou Essa porra então, caralho Joga no chão Se pegar a porra Que tá boa Isso mesmo Aí, vai tirar Toda a gasolina que tá aí Tem que tirar Pega ali, ó Diogo De galãozinho Aqui, ó E gasolina A gasolina não estraga não Tio Aí, rapaziada Gasolina estraga? Deixa nos comentários aí, ó Eu acho que se ela ainda tá lá É porque tá aí Vai ficar sem essa daí Vai secar Pelo menos até a reserva, né? O jogo, você é arrombado, né? A moto tá sanando Tá aí Por que? Mano, tem que desgortar essa gasolina Agora, cara Como? Tem que desgortar Gasolina, cara Vai tomar no seu cu Se pegou a primeira vez Pega a segunda Vai pegar com o WD Taca o WD até pegar, então Não, mas tem que ter Que é o combustível Ele tá tirando o combustível ali, mano Então, caralho Tem que queimar essa porra aí O calorador cheio Vamos aí, rapaziada Vamos voltar Vamos voltar daqui a pouco Vamos sair no morro primeiro aqui Com esse pau no cu aqui Não, tio, fica gravando o bagulho não Não, tio, fica gravando o bagulho não Não, velho, todos esses caras gravando Não, tio, fica uma de sucuma aqui Vai, vai, vai Gravar não dá certo Deixa pra gravar A hora que eu falar, cara Aí eu olho pra trás Vamos chutar Na gasolina Que a gente não chuta Aí o TikTok serve pra alguma coisa Não, mano Espirrou aí Fazendo tupi, cara E aí? E aí, Marquinhos? Ele tá querendo nova moto Ele tá querendo Ele quer Ele quer Ele quer Ele tá querendo Ele tacar fogo na moto E falar Ele pegou fogo Na caminha Oi, mano É você que soltou o bagulho lá, cara É por isso que tá vazando Mano, é um Zé Ruela, viu Deixa a gasolina aí Pô, é 5 reais o litro, cara Vou descontar do salário, mano Mano, eu vou ficar até longe, mano Nossa, mano Alguma coisa vai explodir aqui Liga aí, vai Liga o quê? Pode meter a máquina na hora Tá achando o quê? Que é Honda? Dozuki? Chama Olha o pezinho, né? O pezinho Funcionou, caralho Ai, caramba Eita, porra Aí, rapaziada Funcionou, mano Tá bom? O quê? O quebrou? Fica feliz do caralho Fica triste do caralho Mentira Mas ainda falou do cabo ainda, mano Liga, 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 liga Vamos lá Acho que elesacla Fica feliz do caralho É, dulu aboutir Vamos lá Vai Vai O que é que está em mal contato que está apagando aqui no painel? Então é isso, a motinha funcionou, agora vai dar aquele talento nele e amanhã tem grau, ei Marquinho, só agradece Marquinho É na rapaziada, aí Leo, dá um salve, o vídeo sente bom? Tá bom, toma E, o E tem grau, o E tem grau E logo menos e logo menos vocês vão ver uma luta aí mano, estourar um pau no cu do caralho É você mesmo tio? Não passa, faz seu corte